Esse é o Cheitaque Vadião, o brabo da City, pô Quem tá de fora, pode pensar que nós tá fraco Só menos em fora da lei, tesão com perigo Nascido a poupou o reis, um pescozouro maciço Vamos em guiça, blaze, caputado de blindado Depois fuga na face, fumando o vazio E ela forte, forte, com os menor da boca Ela forte, forte, com os menor da boca Ensenharia marginal, que deixa aspirando E ela forte, forte, com os menor da boca Fode, fode com o vatião na boca Fode, fode com a menina da boca Engenharia marginal que deixa as piranhas loucas Festinha particular, Zé Povinho não pode ver Tem na guile pra nós fumar, tem o whisky pra tu beber Mandelinha pra tu dançar, aquele pique não tem jeito Esqueça tudo, bebê Esqueça tudo, bebê Tem na guile pra nós fumar, tem o whisky pra tu beber Mandelinha pra tu dançar, aquele pique não tem jeito O radinho já tá no meu pescoço, a glôcada tá no posto Trocou de luboladão, tirei de casa de novo É jet no morro, nave nova com banco de couro 5 mil de lucro e servida de criminoso De copão na mão, canas de luxe e de patão As partes que vem de fora da puta que vadião Só tô aqui, caralho Pra ver se jogar bem gostoso Dança pra mim, pô E tu vai ganhar um presente, me diz o que tu quer É da rolé de XRM, me diz o que tu quer É roupa da Gucci, né mulher Me diz o que tu quer É da rolé de XRM, me diz o que tu quer Roupa da Gucci, né mulher Taqui tá de lã, de rouve, o pecazinho de corola Acionando as bebê, as bebê mais gostosa Tem tudo que elas gostam Whisky e droga, tão brota, convoca, tão brota, convoca Aquece a bucetinha, do jeito que o taqui gosta Eu tô carente de buceta, eu tô carente de xoxota Aquece a bucetinha, do jeito que o taqui gosta Eu tô carente de buceta, carente de xoxota Aquece a bucetinha, do jeito que o taqui gosta Eu tô carente de buceta, eu tô carente de xoxota Eu tô carente de xoxota O papo tá dado, tá monitorado, falou, tá falado, o AK destravado Lojinha com fila, tropa tá na pista, maciço no peito, sempre maquinado Pra tá no miolo, bunda balança à vontade Perdido na mãe, foge só pra trombar o DJ Banas na banca, quando assusta subir o balão Vai te empurrar firme, DJ tá que vai de rio Pra tá no miolo, bunda balança à vontade Perdido na mãe, só pra trombar o DJ Banas na banca, quando assusta subir o balão Vai te empurrar firme, DJ tá que vai de rio Vai te empurrar firme, vai te empurrar firme Vai te empurrar firme, DJ tá que vai de rio S10 em vico, planejando me pegar Porque a filha do doutor assumiu com vagabundo e vou ter que explicar É o poder, cara! Que a piranha é sem, e tu não aguenta Desculpa meu coronel, não tem como evitar É fuga nos botas, nessa foguinha Só filha subir no morro, todo dia pra mim Só filha subir no morro, só filha subir no morro Só filha subir no morro, pro DJ tá que botou Só filha subir no morro, só pro tolente botou Lazer, lazer de band, baile cheio Nós curtindo de balançada É a tropa do menor sem freio De uísque lança e bloqueio Não senta e não para, que que não para Esfrega a caixota pressionando na minha cara Não senta e não para, que que não para Esfrega a jereca pressionando na minha cara Então senta e não para, que que não para Tá que vadiou que te maceta a tua safada Rodrigo do Senna e te maceta Então senta e não para, que que não para